Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ler a Santa Palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Hoje chegamos ao versículo 12. Abra sua Bíblia. Vamos estar lendo do versículo 12 ao 19. Glória a Deus. Queria que o irmão pegasse o microfone para fazer a leitura com a igreja. 4, 12 a 19. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 13, todos. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. E todos dizem... Amém! Meus amados, esta noite nós vamos, com a ajuda de Deus, continuar meditando nesta carta que Deus tem tanto falado comigo, que eu creio que se Ele tem falado comigo, tem falado com vocês também. A carta do apóstolo Pedro foi escrita no momento que a igreja estava dispersa, perseguida, no momento em que a igreja estava como estrangeiros, forasteiros. E o Espírito Santo me fez entender isto num momento difícil aqui da pandemia, quando eu orava aqui, Diáculo Lugo, pedia a Deus uma palavra, Senhor, o que é que eu vou pregar aqui? A igreja vazia, somente as câmaras, vocês estavam aqui comigo. E Deus me disse, pregue a carta de Pedro. E eu comecei a meditar, e Deus foi me abrindo o entendimento. Isso aqui não é obra de homem, isso aqui é inspiração de Deus. Nós não temos nada de nós mesmos. Se de cima não for, dado. Então Deus foi dando, foi dando, e a gente começou, e já estamos há um tempão já meditando. E parece que quanto mais a gente medita, mais tem. O poço é fundo, a corda nossa é que é curta, né? Pequena, mas tem tanta coisa boa para a gente extrair. E Deus tem nos alimentado com a sua palavra. Glória a Deus. Tenho certeza que os crentes que nos acompanham, as sextas-feiras, tanto aqui como em casa, através das redes sociais, nós temos vários irmãos, na conta daqueles que entendem, nós temos um bom número de centenas de irmãos que nos acompanham esse culto, e por certo estarão também se alimentando da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Essa noite nós lemos um texto, 1 Pedro 4, 12 a 19, e Deus nos deu um tema, o cristão vivendo como vencedor. Diga comigo, o cristão vivendo como vencedor. Você não pode viver como um derrotado, tem que viver como um vencedor. Haja o que houver, venha de onde vier, viva como um vencedor. Levante a cabeça em nome de Jesus e dê glória a Deus. Eu estou vendo aqui, a irmã é Rose, Glória a Deus. Levie agora, irmã Rose. Deus te abençoe. Quem está feliz, fique de pé, irmã Rose. Seu esposo passou por aquele acidente terrível, está ainda em recuperação, mas ela está aqui dando glória a Deus. Quem dá glória a Deus pela vida da nossa irmã? Deus abençoe, Rose. Ajude. Glória a Deus. Então, o cristão vivendo como vencedor. Certa vez eu ouvi um esportista, não sei se era daqueles da corrida Fórmula 1, parece-me que era. Ele disse uma frase interessante. Ele disse que chegar ao topo é fácil. Chegar ao topo é fácil. Difícil é se manter lá. Tinha vencido já várias corridas e não podia perder. E ele disse, olha, chegar ao topo é fácil. Agora, se manter lá, não é tão fácil assim. Eu fiquei pensando nessa frase e achei que ela tem sentido para toda a nossa vida. Na vida profissional, você vai crescendo, vai chegando, conquistando. Não é tão difícil assim. Se houver esforço, se houver oportunidades, você consegue chegar. Agora, se manter lá, não é tão fácil. Na vida profissional, na vida material, você pode ir conquistando, conseguindo e chegar a um patamar de ter uma vida material equilibrada. Agora, pode até ser fácil. Pode haver portas abertas, depende de oportunidades. Você chega lá. Agora, se manter lá, não é fácil. Na vida espiritual, não é diferente. você sente Jesus e vai crescendo na vida espiritual. Deus vai lhe ajudando, vai lhe abençoando. E como Deus é um Deus abençoador, você consegue chegar no topo da vida espiritual. Não é tão difícil assim. Chegar. Agora, se manter, permanecer, é onde está o segredo para se viver uma vida vitoriosa em Deus. ser um vencedor em Deus não é difícil. Ser um vencedor em Deus, você estando em Deus, o salmista diz, em Deus faremos o quê? Proezas. Agora, o difícil é permanecer em Deus. Não é? Isso exige algo mais de cada um de nós. E, às vezes, nós nos acomodamos. essa é que é a realidade, irmãos. Chegamos, cheguei. Estou em Cristo. Sou um cristão, sou, eu sou de Cristo, eu sou mais que vencedor. Amém? Mas não é bem assim. A Bíblia nos ensina que quanto mais você consegue bênçãos, quanto mais você conquista vitórias, mais de lutas se levantam contra você. Quanto mais você é abençoado, não é? Quantas vezes mais você está em Cristo, alcançando as bênçãos de Cristo, no topo da vida espiritual, uma vida vitoriosa, mas precisa ter cuidado para permanecer, porque o inimigo não fica feliz, ele quer fazer de tudo para lhe colocar para baixo, para lhe derrotar, não é? Para lhe derrotar. E o apóstolo Pedro vem com essa carta agora para nos dar algumas informações como você viver uma vida vitoriosa. Como é que o cristão consegue viver como vencedor? E viver como derrotado não vale a pena. Temos que viver como um vencedor. E essa noite quem chegou aqui respirando o ar de derrota vai sair com o ar de vitória. A palavra de Deus nos dá esta força. A primeira coisa que nós vamos meditar essa noite, a primeira dica do apóstolo Pedro quero compartilhar com você. Quer viver uma vida vitoriosa? Quer viver como um cristão que vive vencendo? Quem quer essa vida vitoriosa em Deus? Prepare-se, diga comigo, prepare-se que a diversidade e o sofrimento ele vem. Eita, pastor. Você quer viver uma vida vitoriosa? Pastor, eu quero viver uma vida no topo da vida espiritual, no topo da vida material, no topo, eu quero viver o melhor, desfrutar de tudo. Então, prepare-se, meu irmão. Essa é a primeira informação que eu lhe trago essa noite. Prepare-se porque a diversidade vai vir. sofrimento vai chegar. Quem vive uma vida vitoriosa é porque vive enfrentando lutas, mas vencendo. Eu passei muito tempo para entender aquela expressão de Paulo quando ele disse em Cristo somos mais do que vencedor. Eu digo, peraí, mas como é que a gente é? Ser vencedor já é muita coisa, não é? Vencer um campeonato, venceu uma etapa, venceu um concurso, já é uma grande coisa. Mas Paulo disse, não, nós somos mais. Depois de muito tempo, o Espírito Santo me fez entender isso na fala. Sabe por que nós somos mais do que vencedores? Porque todo dia tem luta e todo dia tem vitória de Deus para nós. Então, você não é só vencedor, vencedor é quem vence uma luta. Mas, Moelias, todo dia a gente está vencendo. Todo dia aparece luta e o crente vence. Todo dia aparece a diversidade e o crente vence. Todo dia aparece sofrimento. Então, você é mais. 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 Se você não pode dar a mão a quem está do seu lado, pelo menos assim um toque assim nos seus irmãos, diga, você é mais. Você é mais do que vencedor. o versículo 12 que nós lemos no capítulo 4 de Pedro vai dizer isso exatamente. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Leiam comigo esse versículo 12, está no monitor. Vamos lá. Amados, não, a verdade é a verdade que vem sobre vós e o crente sobre vós para vos tentar como se coisa estranha e a vida da vida é o que Pedro está dizendo. Amados, se preparem e prova vem. Diversidade vem, sofrimento vem, não é algo incomum, algo anormal, um crente enfrenta a prova, um crente enfrenta a luta, isso é normal, isso é curriqueiro na vida de quem é mais que vencedor. Eita, Jesus. Amados, não estranheis na NVI diz, amados, não se surpreendam, não. Você quer viver uma vida vitoriosa? Quer ser mais do que um vencedor? Quando a prova chegar, dê glória a Deus. Não é algo anormal, algo estranho, eu estou passando uma luta. É que nós passamos muito tempo, irmão, sendo informado por uma teologia maléfica que surgiu, que dizia que o crente não tem luta, não tem prova, e os crentes passaram a se alimentar dessas bolotas. E quando as lutas chegaram, muita gente até desfaleceu na fé. Mas essa noite eu estou aqui diante de Deus para dizer para você, quer viver uma vida vitoriosa? Prepare-se que a diversidade vem. Sofrimento vem. Não é algo de estranhar, não é algo de você ficar surpreso, não. Você não está em Cristo, você não está vivendo uma vida vitoriosa, então a diversidade vem, a luta vem para lhe provar. Aleluia, glória a Deus. Vida cristã, irmãos, é feita de lutas, feita de dificuldades, feita de problemas, pastor, eu vim para o culto para o senhor dizer que não tinha problema, eu não estou aqui para enganar ninguém. Vida cristã é feita de lutas, de problemas, de dificuldades, Jesus disse, neste mundo tereis, fale forte, neste mundo tereis, mas tem de bom ânimo, seja animado, seja animada, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós venceremos também. Se há algo que pode nos tranquilizar, irmão, é ter a ciência, é ter a certeza daquilo que pode acontecer, se eu sei que vai haver luta, eu devo estar preparado para enfrentá-la. Aleluia, glória a Deus, mesmo estando em Cristo, guarde isso, isso não nos isenta de lutas. Amados, amados, não estranheis, tem crente que estranha, não é? fica surpreso, eu pensei que não ia ter luta, tem luta, tem problema, tem dificuldade, aleluia, mas, se Cristo venceu, nós venceremos também. Mesmo estando em Cristo, não estamos isentos, sofrimento faz parte da vida cristã, diga comigo, sofrimento faz parte da vida cristã. Glória a Deus. Amados, irmãos, o crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã, não, a palavra de Deus está deixando claro para nós aqui, amados, não estranheis, não se surpreenda, não. Ah, pastor, vem luta por aí, o irmão acabou de ler que tem alguém projetando mal contra a igreja, isso é normal, você não é daqui, você é estrangeiro, você é peregrino, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, o crente até mesmo tem que esperar essas provações, glória a Deus, não é para estranhar não, é até para esperar, vivemos em um mundo caído, irmãos, vivemos em um mundo hostil, vivemos cercado de uma horte de inimigos infernais, que nos espreitam querendo nos derrotar, guarde isso, vivemos oprimidos pelo pecado, essa carne, esse corpo nosso, vive 24 horas assediado pelo pecado que tenta nos derrotar, é uma guerra constante a vida cristã, se o mundo perseguiu a Cristo, irmãos, por que não vai nos perseguir também? quando a igreja for fiel, quanto mais ela será perseguida, o apóstolo Paulo segundo a Timóteo capítulo 3 versículo 12, ele vai dizer para nós que todo aquilo e também todos os que piamente, diga comigo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o que? Percebição, está na palavra, irmão, está na palavra, já estava escrito, se essas coisas não acontecerem, a Bíblia não seria verdade, se não vem aperto para a igreja, se não vem padecimento, sofrimento, então a palavra de Deus não seria verdade, e a Bíblia está dizendo lá, todos aqueles que querem viver piamente, eu gosto de buscar a etimologia da palavra para me entender o que é que, porque são palavras clássicas, eruditas, que vem sempre o que é piamente, viver piamente, tem alguém que não tem pensar que é para viver piamente, viver piamente, tem uma palavra no grego, eu labicoz, que é pena de quem sofre, alguém acha que viver piamente, ser piedoso, é ter pena, não, não é isso que o texto está dizendo aí, a palavra usada aí, euzebeia, significa devoto, pio, contrário de ímpio, eita, bondoso, cumpridor de deveres, oposto de impiedoso, de impiedade, você quer viver essa vida? o contrário de ser um ímpio, de ser impiedoso, você quer ser um devoto de Cristo, um seguidor de Cristo, um religioso, um voltado para Deus, olha o que é que a palavra de Deus diz, os que querem, os que querem, quem ainda quer aqui, quem quer ainda isso? Quer viver piamente, quem quer aqui viver piamente? Deus, todos os que querem, padecem perseguição, aleluia Jesus, glória a Deus, João, na sua primeira epístola, 3,13, ele disse, irmão, não fique admirado não, na corrigida, diz maravilheis, meus irmãos, não vos maravilheis, na NB, disse, não fique admirado não, se o mundo vos odeia, quando o crente não está preparado na palavra, ele fica admirado, olha, o mundo está me odiando, tem alguém me odiando, aí João disse, não, meus irmãos, não vos maravilhei não com isso, fique admirado não, isso é normal, isso é normal, o mundo lhe odiar, isso é normal, eita, isso é prova que você é de Deus, e que o mundo jaz no maligno, eita, glória a Deus, outra coisa, provas, não é para matar, sofrimento, não é para matar, Pedro disse, que é para tentar, é para provar, amados, não estranheis, ardente prova, que vem sobre vós, para vos tentar, ardente prova, ardente prova, ardente, é que tênis, prova de fogo, aleluia, eu estou entendendo, esses dias, porque Deus me levou, para essa carta, porque Deus, porque o Espírito Santo, me prendeu nessa carta, para falar de ardente prova, porque irmãos, eu não sou um falso profeta, para chegar aqui, e dizer para vocês, que daqui para frente, as coisas vão melhorar, a igreja chegou, na reta final, ou aleluia, a igreja chegou, na reta final, daqui para frente, é como indo, para o fundo de um funil, vai apertando, 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 mas quando, não der mais, para a igreja, está aqui, neste mundo, Jesus, vem buscar, a sua noiva, dê um glória a Deus, mais forte, é para provar, dente prova, aleluia, prova, como o fogo da fornalha, Pedro diz aí, que vai vir prova, como o fogo da fornalha, e para que é o fogo da fornalha, irmão, é o cadinho, onde o metal é purificado, Pedro está dizendo, olha, não fique admirado, não, vai vir prova de fogo, por aí, para provar vocês, mas é como o ouro, passando no cadinho do uri, não pense que o ouro, chega assim como esses anéis, está aqui na minha mão, e na sua, e brilhando, não, chega lá as pepitas, preta, suja, cheia de escória, aí o orivo, e pega, e vai para onde? Vai para o cadinho, vai para o fogo, vai ser purificado, aleluia, mas tem problema não, quando passar essa prova, tu vai estar ouro 18, vai estar ouro 22, dê glória a Jesus por isto, oh, seu valor vai aumentar para Deus, aleluia, bendito seja, o nome do Senhor, crente que não passa a prova, irmão, sua fé não tem valor, sua fé não vale nada, ele se dizia por qualquer coisa, deixa a igreja por qualquer coisa, porque ele não sabe ainda o que é prova, mas o fogo só destrói as escórias, o fogo só tira o que não presta, essa prova ardente, é para queimar o que não presta da minha vida, e da sua vida, mas quando a gente sair do outro lado, vai sair melhor, 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 vai sair crente melhor, aleluia, veja o salmo 66 e 10 aí, o que é que o salmista disse, pois tu, oh Deus, diga comigo, pois tu, oh Deus, nos provaste, nos afinaste, como se afina, a prata, é bonito a gente ler uma poesia dessa, agora passar, é outra história, oh Deus, tu nos provaste, nos afinaste, aleluia, nos afinaste, e agora lembrei do pastor, ele disse, fulano, o irmão está afim do que só assurriu de sonho, meu Deus, quantas provas tem, a prata passa por quantas provas, quantas vezes ela é refinada, sete vezes, para a prata chegar no ponto, tem que passar no fogo, sete vezes, pergunta aí quem está ao seu lado, quantas provas tu já passou, eita Jesus, se só passou um, ainda tem seis, se passou duas, tem quatro, se passou três, ainda tem mais três, mas se tu vencer uma, vencer duas, vencer três, vai vencer as sete, e vai sair afinado, como a prata, dê glória a esse Deus, esta noite, Satanás queria destruir Jó, provou Jó, ao extremo, quando ele pensou, que Jó estava destruído, Jó estava exaltando, a soberania de Deus, quando ele pensou, que Jó estava acabado, Jó se levantou, e disse, Senhor, eu me levanto, e agora, eu reconheço, que tudo, podes, tu pode tudo, e nenhum dos teus planos, podem ser impedidos, Paulo, foi bofeteado, pelo espinho na carne, Satanás, queria, nocaute a Paulo, é a Bíblia, quem diz, segundo Coríntios 12, foi me dado, um espinho na carne, e Paulo diz, mas um mensageiro, de Satanás, a palavra mensageiro, ali é a mesma, usada para anjo, segundo, alguns estudiosos, havia, um espírito, mau, para tentar, Paulo, para humilhar, Paulo, e alguns, se atrevem, a dizer, que aquele espírito, mau, acusava, Paulo, todas as vezes, que ele estava feliz, pelas revelações, que ele teve do céu, aí aquele espírito, maligo, chegava, e dizia, mas você, matou, Estevão, você, consentiu, na morte, do homem de Deus, Paulo disse, foi me dado, um espinho na carne, um mensageiro, de Satanás, para me esbofetear, sabe o que é esbofetear? É tentar nocautear, para jogar no chão, e vencer a batalha, Paulo, foi me dado, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para tentar, me derrotar, para que eu não, me exaltasse, acerca disso, eu orei três vezes, ele disse, três vezes, não se sabe, o tempo que ele orou, mas eu orei três vezes, e ao final, o Senhor chegou para ele, e disse, Paulo, a minha graça, a na maçúria, minha graça, te basta, minha graça, é bastante, para você, Paulo, eu não vou tirar, o espinho não, Paulo, mas eu vou te dar, graça, 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 e é um poder, fortalecedor, eu vou te dar, poder, 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 e tu vai vencer, esse espinho, e tu vai vencer, esse mensageiro de Satanás, e tu não vai se exaltar, e o meu nome, vai ser glorificado, através da tua vida, e do teu ministério, levante a mão, para dar glória, a esse Jesus maravilhoso, pastor, eu estou orando, para Deus, tirar um espinho da carne, tem problema não, se ele não tirou, não desanime, porque quando ele não tira, o espinho, ele dá graça, para você suportar, quem pode dar, um glória bem forte, para esse Deus, primeiro, prepare-se, que a diversidade vem, prepare-se, você quer viver, uma vida vitorial, prepare-se, que a diversidade vem, sofrimento vem, mas Deus, te dará graça, e tu vai vencer, um, após um, um, após um, um, após um, um, após um, e tu vai sendo, mais do que, vencedor, número dois, tome atitudes, com relação ao sofrimento, tome alguma atitude, não fique de braços cruzados, você quer viver, uma vida vitoriosa, tome atitudes, seja um crente, de atitudes, tome atitudes, olha o que diz, o versículo 13, versículo 13 diz assim, mas, como é que diz, alegrai-vos, no fato de serdes, participantes, das aflições de Cristo, para que também, na revelação, da sua glória, os regozigeis, e alegrei-vos, quer viver uma vida vitoriosa, cristão vivendo, como vencedor, tome algumas atitudes, primeiro, se alegre, se alegre, com a prova, que você está passando, eita pastor, que palavra, tão difícil, se alegre, Pedro disse, mas, alegrai-vos, no fato, de ser, pastor, pelo amor de Deus, se eu vir me dizer, que eu vou me alegrar, com o que eu estou passando, é a palavra, que está mandando, é o Espírito Santo, através de Pedro, você quer viver, uma vida vitoriosa, se alegre, derrissada, na cara, do satanás, ele está querendo, destruir, está querendo, acabar com você, e você, tu está derrotado, satanás, eu estou de posse, da minha vitória, alegre-se, alegre-se, aleluia, oh glória a Deus, olhe, pela perspectiva, correta, de que através, dessa luta, isso é só, mais uma oportunidade, para Deus, agir na tua vida, veja a prova, veja a luta, como uma oportunidade, de Deus, agir, na sua vida, alegre-se, aleluia, é através, dessa prova, que Deus, vai demonstrar, sua glória, na sua vida, aleluia, então, não entristeça, não tem lugar ao diabo, não, fica triste, como dizia um certo irmão, de mururu, fique não, levante a cabeça, se alegre, dê glória a Deus, que através, dessa prova, Deus, vai ser glorificado, na sua vida, não é possível, ser vencedor, sem luta, você entende isso, não é possível, ser um vencedor, sem, sem luta, não é possível, ser vencedor, de que ser vencedor, eu sou vencedor, das lutas, que eu enfrento, sou vencedor, dos problemas, que eu enfrento, aleluia, das adversidades, que vem sobre mim, aleluia, glória a Deus, as lutas, são necessárias, para que eu e você, obtenha, a vitória, aleluia, e através da luta, não é, aí vai se alegrando, aleluia, Deus está agindo, Deus está agindo, você pode não estar vendo, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando, aleluia, glória a Deus, olha o que Jesus falou, São Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, foi Jesus quem disse isso, bem-aventurados sois vós, leiam comigo, bem-aventurados, sois vós, quando, vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem, todo mal contra vós, por minha causa, versículo 12, exultai, e alegrai-vos, porque é grande, o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós, alegrai-vos, alegrai-vos, eu vim aqui essa noite dizer, alegrai-vos, Satanás quer ver você triste, mas Jesus está dizendo, alegrai-vos, exultai, aleluia, exultar, é o gozo na alma, é sentir gozo na alma, meu Deus, como é difícil, Jesus disse, bem-aventurados sois, marcários no grego, quer dizer, mais que feliz, abençoado, você é um abençoado, você está sofrendo, porque é crente Jesus, está enfrentando dificuldade, bem-aventurados sois, você é um abençoado, abençoado, diga para quem está perto de você, você é um abençoado, se você está sofrendo, se você está enfrentando injúria, alguém está lhe insultando, lhe insultando, querendo brigar com você, lhe maltratar, lhe injuriando, lhe perseguindo, e mentindo, dizendo coisas contra você, exultai, diga aí para alguém, exultai, alegrai-vos, porque vai ser grande, 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 vai ser grande o vosso galardão, o apóstolo Paulo, demonstrou alegria, apesar dos problemas, olha Filipenses 1 e 12 e 13, aleluia, Filipenses 1 e 12, glória a Deus, olha o que o apóstolo Paulo, vai dizer aí, quando ele estava preso, em Roma, ele escreve para os irmãos, em Filipes, ele diz, eu quero irmãos, que saibais, que as coisas que me aconteceram, contribuíram, 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 para maior proveito, de que? do evangelho, leia o 13, de maneira, que as minhas prisões, em Cristo, foram manifestas, por toda a guarda pretoriana, e por todos os demais lugares, deixa eu explicar isso, para você dar um glória a Deus, Paulo está dizendo, irmãos, as lutas, as provas que passam, as prisões que eu enfrentei, contribuíram, para o progresso, do evangelho, Paulo entendia, que as provas, que ele estava passando, era para, ele estava contribuindo, estava sendo, para proveito do evangelho, porque quanto mais, Paulo preso, mas ele pregava, sabe para quem? Para a guarda pretoriana, quem era essa guarda pretoriana? Era, a equipe de elite, que protegia o império, 600 soldados, especiais, atiradores de elite, que acompanhavam o imperador, de diversos lugares, eles vinham, tiravam aquele plantão, depois cada um voltava, para a sua cidade, Paulo está preso, mas todo dia, tome evangelho, tome evangelho, na guarda pretoriana, todo dia, 600 homens, tinha que ouvir o evangelho, eu estou preso aqui, mas eu não me calo, a palavra não, não está presa não, aí Paulo, tome evangelho, tome evangelho, aí Paulo escreveu, para os irmãos de Filipes, meus irmãos, se alegrem, porque as minhas prisões, contribuíram, para o evangelho, as minhas prisões, foi para o progresso, do evangelho, porque enquanto eu estava preso, eu estava pregando, para a guarda pretoriana, aleluia, depois lá na frente, ele escreve, e diz assim, eu saúdo, os da casa de César, aleluia, alguém diz, mas tinha alguém crente, na casa de César, tinha, soldados da guarda pretoriana, que o viram Paulo, na prisão, se converteram, levanta a sua mão, para dar glória a Deus, não, eu quero um glória melhor, Jesus merece uma glória melhor, você pode não estar, entendendo, e essa luta, que você está passando, vai ser para a salvação, da tua família, vai ser para a salvação, dos teus vizinhos, dos teus amigos, muita gente, vai ser salva, através dessa luta, que tu está passando, eu estou com vontade, de dar glória a Deus, ouvi uma notícia, dessa aqui, eu já estou, já estou esquentando o couro, aleluia, esquenta o couro, obreiro, aleluia, venha o que vier, venha de onde vier, o evangelho de Jesus, vai ser pregado, quer viver uma vida vitoriosa, olha atos 16, Paulo, na prisão, com Silas, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus, preso, louvado, seja o nome do Senhor, preso, aleluia, a multidão, se levantou unida, contra eles, e os magistrados, rasgaram as vestes, mandaram açoitar, com vara, eita Jesus, mandar açoitar, um missionário, com vara, por que não com chicote, os chicotes, quem açoitavam, eram os judeus, e só podia dar, 40 chicotadas, se tivesse de dar mais, tinha que dar 39, aí uma vez, pegaram o Paulo, deram 5 quarentenas, menos 1, dá, dá nele com chicote, dá, 40 chicotadas, aí o cara disse, não, se der 40, só pode ser 40, a lei disso, só pode ser 40, então dá 39, dá um copo d'água a ele, dá mais 39, dá outro copinho d'água a ele, dá mais 39, 5 quarentenas, faça a conta aí, 5 vezes 39, 195 lapadas de chicote, você acha muito? Aqui, quando ele estava preso em Filipe, não só foi 40, nem 39, não, nem 195, diz que açoitaram eles, com vara, com vara, quem açoitava, eram os romanos, eram os romanos, e açoitar com vara, irmão, escute, não tinha conta não, era para dar até matar, aqui, aqui o negócio foi diferente, aqui foi deram com vara, até matar, quando Paulo desmaiou lá, Silas desmaiou para o outro lado, pegaram, joga lá dentro, do cárcere, eu estive lá no caso, pense-se um lugar difícil, pense-se um lugar inóspito, mal cheiroso, onde Paulo foi jogado preso, mas pense-se que ficou lá, desmaiado, arriado, depois de apanhar, até não aguentar, mas não, quando chegaram lá, pode continuar lendo, veja o versículo seguinte, havendo lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o cárcereiro, que guardasse com segurança, seguinte, o qual tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior, lá embaixo, e lhe segurou os pés, aonde irmão? Além das costas arrebentadas, os pés ainda amarrados no tronco, tem crente aqui, que está reclamando, e hoje você vai trocar, essa reclamação, por glória a Deus, mas no versículo 25, crente tem dono, diga aí para alguém ouvir, crente tem dono, versículo 25, desperto, da meia noite, meia noite vai chegar, meia noite vai chegar, perto da meia noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, escutavam, 26, de repente sobreveio, um tão grande terremoto, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, se quiser prender, os missionários, os pastores, pode prender, mas vai tremer, mas vai tremer, vem um terremoto, os alicerces do cárcere, se moveram, e logo se abriram, todas as portas, Deus vai abrir, todas as portas, não adianta, fechar as portas, é que Deus abre, Ele não abre, nenhuma nem duas, Ele abre, todas as portas, foram soltas as prisões, versículo 27, e acordando o carcereiro, acordando o carcereiro, parecia com os crentes, que cochilam no culto, tudo isso acontecendo, e o miserável cochilando, o terrível, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e quis o que? Matar, suicidar, suicida não, terrível, suicídio, é covardia, quis matar-se, 28, pensou ele, que os presos tinham fugido, mas Paulo clamou, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos, faça esse mal não, 28, 29, e pedindo luz, acenda a luz Paulo, que é um buraco lá embaixo, subterrâneo, acenda aí a luz, aí Paulo, ligou, acendeu o candeeiro, ele pulou trêmulo, dentro do buraco lá, aí já foi dobrando o joelho, nos pés de Paulo, e Silas, 30, tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário, que eu faça, para me salvar, 31, e Paulo e Silas disseram, leiam vocês, leiam, outra vez, mais forte, crê, outra vez, mais forte, crê, no Senhor, Jesus Cristo, e será salvo, e a tua família toda, não adianta prender crente não, não adianta prender crente, que Deus manda terremoto, e as portas se abrem, eles pregavam a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, 33 para terminar, e tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes, os vergonhos, você só vai ter um trabalho, inimigo, você pode até bater nos crentes, pode até prender os pastores, pode, você só vai ter um trabalho, meia noite, Deus vai entrar com providência, estou dizendo que meia noite, Deus vai entrar com providência, e você vai ter que lavar os vergonhos, vai ter que pegar água sanitária, água oxigenada, misericórdia, água oxigenada, água oxigenada, é que eu não sou enfermeiro, água oxigenada, mercuro, lavar os vergonhos, fazer curativo, e depois, pedir para ser batizado, no dia 27 de dezembro, dê glória a Deus, meu Deus, minha gente, aleluia, glória a Deus, dê um glória a Deus bem forte, esta noite, oh, aleluia, glórias a Deus, Deus está no controle de tudo, irmão, vocês não ouviram não, eu estou dizendo que Deus está no controle de tudo, Ele controla tudo, terra, céu, mar, porta, porteiro, cárcere, Ele é quem controla tudo, Paulo disse, Romanos 8, 28, todas as coisas, contribui para o bem, daqueles que amam a Deus, que são chamados, pelo seu decreto, quem foi chamado aqui, quem foi chamado, eu só quero saber, deixa a mão levantada, quem foi chamado, olha aí para o seu lado, vê se essa, é a pessoa que está no seu lado, foi chamado, chamado, o Espírito Santo lhe chamou, chamou você, você ouviu o chamado de Deus, quando ouviu aquela pregação, aquele hino, se você foi chamado, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, contribui, Amados, amados, diga comigo, amados, não estranheis, ardente prova, que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha, vos acontecesse, mas, alegrai-os, no fato de ser participante, das aflições de Cristo, ao invés de você ficar triste, se alegre, porque você está participando, das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, quando essa revelação da sua glória, no dia da sua vinda, que está se aproximando, vos regozigeis, e vos alegreis, sofrimento, nos une a Cristo, faz a gente se tornar, como participante, que maravilha, por isso os apóstolos, se alegravam, quando sofria, por amor a Cristo, olha atos 5, 40, 41, olha, olha como os apóstolos, ficavam, quando, quando eram perseguidos, atos 5, 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, chamando quem, os apóstolos, e tendo-os, açoitados, mandaram o que, não fale no nome, desse Jesus, 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, triste, foi assim, abatidos, regozijando-se, de terem sido julgados, dignos, de padecer a fronta, pelo nome, de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo, está vacinando a igreja, eu não tenho a menor dúvida, essa noite, é uma noite, que o Espírito Santo, está vacinando, a igreja, quem veio, para este culto, está assistindo, esse culto, está vacinado, em nome, de Jesus, Satanás, não vai conseguir, tirar a sua alegria, não vai conseguir, roubar a sua fé, você vai, a se regozijar, e se alegra, faz parte, aleluia, olhe, para o sofrimento, pela ótica, da glória futura, aleluia, Romanos 8, 18, sofrimento, do tempo presente, não são, para comparar, leiam lá comigo, porquê, não liga forte, porquê, para mim, tenho por certo, essa expressão, quer dizer, tenho certeza, que as aflições, desse tempo presente, desse tempo presente, não são, para comparar, diga, não são, para comparar, com a glória, que em nós, há de ser revelar, aleluia, diga, para quem está perto de você, diga, a glória vai ser maior, diga, quanto maior, for a tua luta, diga, quanto maior, for a tua luta, maior, vai ser a glória, maior, vai ser a glória, a glória vai ser maior, não dá nem para comparar, não dá nem para comparar, segundo Coríntios 4,17, Paulo, dá outra palavra aí, para ajudar quem passa, provação, tribulação, isso porque a nossa, porque a nossa, leve, e momentânea, tribulação, produz, para nós, peso, peso eterno, de glória, excelente, primeiro, pastor, Paulo não estava, delirando não, nessa hora, que ele disse, que a nossa, tribulação, é leve, e momentânea, será que ele não estava, tinha tomado um analgésico, e estava delirando, não, primeiro, Paulo está olhando aí, o sofrimento de Cristo, e o do cristão, Paulo disse, olha, quando você estiver achando, que está demais, Jesus está demais, aí, lembre o quanto ele sofreu, se você botar na balança, você vai ver que, o seu sofrimento é, leve, e momentâneo, outra coisa, quando você estiver na tribulação, a palavra, tribulação aí é, tilipsis, ou tilipsis, tilipsis, pressão, opressão por alguém, alguém lhe dando pressão, alguém lhe dando opressão, lhe oprimindo, é isso aí que Paulo está dizendo, a tribulação, quando você estiver atribulado, tribulação aí, é sendo oprimido por alguém, lembre-se, que isso vai passar, isso é passageiro, e vai produzir em você, um peso eterno, de glória, muito excelente, a glória, que você vai receber, essa, essa, tilipsis, que está, produzindo em você, está vindo contra você, que você está enfrentando, essa pressão, você não dorme, que você não tem, a alegria de viver, que você, glória a Deus, vive amargurado, aleluia, essa, essa tribulação, em relação, ao que você vai receber, a glória, que você vai ter, ela é leve, ela é baumentanha, mas ela está produzindo, um peso eterno, de glória, na sua vida, quem recebe esta palavra, quem recebe esta palavra, no céu, nossas lágrimas, serão enxugadas, nossa dor passará, Apocalipse 21, disse que lá, não haverá luto, não haverá dor, não haverá morte, essa é a nossa, grande esperança, aí no versículo 14, primeiro de Pedro, 4, 14, vai dizer que, essas provas, diz que glorificam a Deus, glorificam a Deus, olha lá, 14, se pelo nome de Cristo, sois entuperados, bem-aventurados, sois, porque sobre vós, repousa, o Espírito, da glória, de Deus, se você encontrar, alguém por aí, sem amargura, sem luta, sem tribulação, pode observar, que essa pessoa, não tem o Espírito, da glória, de Deus, na vida, agora, quanto mais, atribulado, você encontrar, esse irmão, pode ficar certo, ele é mais, cheio, do Espírito Santo, da glória, de Deus, aleluia, glória, Deus, aleluia, se pelo nome de Cristo, sois entuperados, entuperados, aí é insultado, bem-aventurados, sois, porque sobre vós, segure essa palavra, para a gente terminar aí, sobre vós, sobre vós, repousa, repousa, o que? o Espírito, da glória, de Deus, você está sendo, vituperado, está sendo, insultado, está sendo, provado, está sendo, tentado, aleluia, mas permanece, em Cristo, permanece, lutando, para chegar no céu, sobre vós, repousa, você sabe, a expressão, que Pedro usa aí, é como uma, uma pombinha, que vem voando, 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 aí chega, na sua cabeça, e fica assim, em cima da sua cabeça, assim só, ela está repousando, repousando, está sobrevoando, aleluia, então diga para alguém aí, você não está só, diga alto, diga, você não está só, sabe quem está, sobrevoando, a sua cabeça, o Espírito Santo, da glória, de Deus, o Espírito Santo, está sobrevoando, a sua cabeça, quer dizer, que a qualquer momento, ele vai pousar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar vitória, ele está dizendo, você não está só não, eu estou aqui, eu sou o consolador, eu sou teu amigo, eu sou teu companheiro, eu sou teu paráclito, eu sou teu advogado, eu sou teu aliado, eu sou teu amigo, levante a mão, comigo para o céu, sobrevoi, repousa o Espírito da glória, sobrevoi, repousa o Espírito da glória, sobrevoi, repousa o Espírito da glória, de Deus, saia daqui, essa noite alegre, porque, você não está só, aleluia, põe a mão no ombro, dessa pessoa, que está do seu lado, daí, põe a mão no ombro, do seu companheiro, e diga, você não está só, nesta peleja, você não está só, nessa prova, você não está só, nessa luta, o Espírito Santo, está com você, o Espírito da glória, de Deus, repousa, sobre a sua vida, o Espírito Santo, te ajuda, aleluia, aleluia, quem dá glória a Deus, nesta noite, quem pode dar outra glória a Deus, mais forte, esta noite, quem pode dar outra glória a Deus, mais forte, enquanto você vai dando glória a Deus, essa tristeza, vai embora, vai embora, vai embora, vai sair, a doença, vai embora, vai embora, a doença, vai embora, através desse glória a Deus da igreja, vai embora, vai embora, vai embora, essa depressão, vai embora, vai embora, em nome de Jesus, vai embora, vai embora, a igreja levanta a mão, e dá glória a Deus, e eu ordeno em nome de Jesus, essa depressão, vai embora, vai embora, Sobre vós repousa Sobre vós repousa O espírito da glória O espírito da glória O espírito da glória Oh aleluia Oh aleluia Pastor O que é que o senhor está vendo Essa noite A visão que eu tenho essa noite Tem uma ave bem grande aqui Sobrevoando sobre nós Você pode não estar vendo Mas pelos olhos da fé Eu estou contemplando uma ave bem grande De asas abertas Sobrevoando sobre a igreja E dizendo eu estou aqui Você pode não estar me vendo Eu estou aqui Sobrevoando sobre a sua cabeça Eu estou aqui para lhe dar graça Eu estou aqui para lhe fortalecer Eu sou o espírito santo Eu sou o espírito santo Eu vim para lhe ajudar Eu vim para lhe ajudar Curve a sua cabeça por um minuto E adore ao espírito santo Se você pode curvar a sua cabeça Por um minuto Adore ao espírito santo de Deus Adore Abra a boca Diga alguma glória para ele Esta noite Diga alguma glória para ele Diga alguma glória para ele Obrigado.